Beleza E aí Brasil, tá aí Mais um vídeo aqui no canal E ainda está em inglês Tá em inglês Conectando o servidor Ah, então E aí galera, mais um vídeo aqui no canal Vamos, eu vou pular Vou pra onde que não tem muito barulho Eu não sei se vocês estão me escutando Oh, meu Deus Pera aí Eu não, tô gravando o vídeo Falei que tá conectando nesse servidor Deixa eu ver Deixa eu ver a minha internet